Oi, amorzinho da vida! Bom dia, meu bem! Bom dia! Muito bom dia pra vocês, muito bom dia pra mim. Vou aqui fazer uma rotina facial com vocês. Como é que tem algum rebelde aqui, ó? Hoje com rotina da Avon, usando produtos da Clear Skin. Nós vamos fazer uma misturinha hoje, tá? Clear Skin com Renew e Avon Care, tá bom? E também o Lip Balm aí da Colortrend, que eu amo, que eu quero falar um pouquinho dele pra vocês, tá? Já deixa o likezão do amor bonito, cheiroso, maravilhoso. Se inscreve no canal se você gosta da Dona Avon, se você é avonzeira. Se você tá sempre comprando, sempre querendo saber de novidades, lançamentos. Se inscreve, porque a gente tem tudo isso bem aqui, tá bom? Nesse canal maravilhoso aqui. Vamos começar então a nossa rotina. Ó, acabei de lavar o rosto, tá? Dois passos a gente não vai fazer aqui, porque eu já fiz no chuveiro. Eu lavei o rosto com esse sabonete que tá até molhado. Ó, aquele sabonete da Clear Skin. Lavei o rosto com ele. Eu amo esse sabonete, até porque ele tem umas esferas, umas bolinhas. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não. Ele tem umas esferas, umas bolinhas que explode e ajuda aí no cuidado também. Então, é um sabonete muito antigo na Avon, muito antigo mesmo. E sempre foi maravilhoso. Sempre foi ótimo pra quem tem a pele oleosa. Sempre usei ele, tô sempre comprando e eu adoro. Então, lavei o rosto com ele. E no chuveiro também eu fiz uma esfoliação. Usei também o esfoliante da Clear Skin, ó, esse daqui. Então, esses dois maravilhosos é da mesma linha, tá? Lavei o rosto com sabonete facial e depois vim esfoliando. Também gosto muito desse esfoliante. Ele tem umas partículas grossas, não é tão fina, não. É grossa, deixa a pele meio geladinha. Eu recomendo você fazer esfoliação numa água morna, tá? Numa água morna, porque na água fria o rosto fica muito gelado. Tem gente que não gosta. Mas na água morna super rola, tá? Pra mim, tanto faz. Água fria, água morna, tanto faz. Mas eu já vi comentários aqui falando, Súlio, como é que você consegue usar esse esfoliante? Porque ele deixa a pele bem geladinha, assim, sabe? Bem gelada. Tem gente que não gosta de usar na água fria, mas na água morna dá certo. No chuveiro eu passei ele também, lavei o rosto, depois vim com esfoliante, que eu gosto bastante. Fala que ele é controle de brilho e poro, sabonete facial e esfoliante, com extrato de amameles e eucalipto. Por isso que dá essa ardidinha, esse geladinho no rosto, né? Por conta do eucalipto e da amameles, tá? Mas eu adoro essa linha. É uma das minhas linhas preferidas da Bones. Não é novidade aqui no canal. E aí, meu bem, vamos de tônico. Tem um tônico aqui que eu acho que ele não tem mais no catálogo, mas eu tô usando ele essa semana pra ele acabar. Que é aquele da Renew Perfect Skin. Quem lembra dessa linha? Essa linha entrou nos catálogos, mas depois saiu. Nunca mais voltou. Eu amei essa linha. Ela tá maravilhosa. Como ela vai vencer em 2021, eu tô usando ela, tá vendo? Que ela tá quase acabando. Eu quero terminar com ela logo. Mas você pode usar tanto o tônico da Clear Skin, depois de fazer o processo de limpeza de sabão e esfoliante, você pode vir ou com o tônico da Clear Skin, ou também com aquela água micelar da Clear Skin, que eu também amo, mas eu não tenho ela, já acabou. Ou com algum outro tônico. Ou essa água micelar aqui da Avon também é legal. Pode tirar as impurezas que ficou. Mesmo a gente lavando, esfoliando, sempre fica alguma coisinha, né? Então é legal também estar usando. Tanto faz. Eu tô usando esse daqui porque eu quero que acabe logo. Então eu vou passar com vocês aqui. Ele em todo o rosto. Eu amo essa linha, gente. Amo. Pena que não tem mais, né? Vou colocando aqui, ó. Essa aqui fala que é um splash energizante, tônico facial da Renew Perfect Skin. É tão cheiroso. Ai, pena que não tem mais, né? Mas vocês podem substituir aí por qualquer outro tônico, tá? Da Avon. Eu gosto muito. Toda vez que eu não passo tônico... Olha só, eu lavei o rosto, esfoliei, fiz um monte de coisa. E olha, sujeira. Tá vendo que tá com sujeira? Ó. Tá vendo? É assim mesmo. A gente lava, esfolia, mas sempre fica uma sujeirinha ou outra. Por isso a importância também de estar passando algodãozinho aí depois de lavar o rosto. Tá? Ó. Pronto. Passei o tônico. Muito maravilhoso o tônico. Pena que não tem mais, mas aí você substitui pelo que você tem. Vou esperar secar um pouquinho. E eu tô testando essa semana, eu não vou falar muito dele, porque eu quero fazer um vídeo só da linha, entendeu? Eu quero ver se consigo postar essa semana ainda esse vídeo, porque eu tô testando ele de novo. Que é a linha da Avon Care, aquele Renovare, que promete clarear a pele, que vocês também estão pedindo bastante vídeo dele aqui no canal. Mas eu quero vir com vídeo só dele, o dia e o noite. Eu não vou falar muito dele, não. Só vou falar pra vocês que eu tô testando ele, porque testando de novo, né? Porque eu já testei, tem vídeo no canal fazendo rotina com eles, mas eu quero fazer um vídeo específico só com os dois. Esse daqui é o dia, ó. Vou passar tudo aqui no rosto, menos na área da região dos olhos, porque nós vamos usar um outro produto. Ó. Esse é o Renovare Acolade Dia, tá? Aquele do vermelhinho, não é do roxo. Que é uma coisa que eu vou falar também, quando eu for gravar um vídeo sobre essa linha aí da Avon Care. Então eu vou passar o creme em tudo aqui. Pescoço. Dá aquelas batidinhas que eu sempre falo aqui, que é bom pro creme poder absorver mais na pele, sabe? Eu amo. Falta que dá uma massagem assim, sabe? No rosto. Eu adoro ver isso. Ó. Muito bom. E agora, minha vida, dona de casa. Vamos testar um produto aí que a Cintia me enviou. Aquele clareador de textura uniforme, ó. Da Renew, a área dos olhos. Tá fechado. Eu vou testar aqui com vocês agora, já. Lá no meu Instagram, que eu ficar postando feedbacks lá também. Ela tem uma faixinha, um destaque escrito Avon Brasil. Lá tem um monte de vídeo de feedbacks, sabe? Produtos que eu vou usando. Então vão lá dar uma olhadinha também lá no Instagram. Ó. Tô abrindo aqui com vocês. Sempre quis um negócio desse, gente. Sempre quis comprar. Creme de tratamento cosmético para olheiras com precisão. Vamos ver como é que é essa embalagem. Eu tava doida pra comprar esse negócio. Sério. Ai, que chique, cara. Que coisa rica. Olha essa tampinha. Como é que usa isso, gente? Olha. Que coisa mais rica. Ai, gente, tô com medo. Como é que usa? Tô confusa. Pera aí, deixa eu ler aqui. Modo de uso. Uso diariamente na área dos olhos pela manhã e à noite. Aplico o produto com o auxílio do aplicador na parte superior da pálpebra. Na área abaixo dos olhos também. E nas zonas de pés de galinha. Após, faça movimentos com toque suave com as pontas dos dedos para que o produto seja absorvido. Ai, gente. Vamos testar? Baseado em estudos de avaliação clínica em 12 semanas. Testado clinicamente e oftalmologicamente adequado para todos os tipos de pele. Muito legal. 91% das mulheres concordam que houve uma melhora na aparência das olheiras após 4 semanas. Baseado em estudo de percepção com consumidores de 25 a 59 anos. Com mulheres que expressam sua opinião. Eu já fui numa pesquisa da Avon, gente. É muito legal. Antes deles lançarem os produtos, eles juntam mulheres de várias idades para poder fazer pesquisa. Aí eles pegam amostras e a gente fica numa mesa, assim, muito chique, por sinal. Pega as amostras e coloca para a gente testar. A gente não sabe o que é aquilo. Mas a gente testa e depois que eles vão falar, esse daqui vai ser um lançamento e tal. Aí mostra mais ou menos o frasco. É muito rigoroso. Bom, eu vou ver como é que faz isso daqui, gente. Ah, tem um off aqui, ó. Off. Também tem uma setinha. Então, acho que... Ah, ele vira assim. Aí sai o produto, ó. Tá vendo, ó? E aí você espalha... Ai, gente, que lado que é? Assim, será? E aí vem com esse outro lado aqui, fazer a massagem? Ou não? Ou é só um... Ai, que lindo, gente, ó. Ele tem um silicone... É um silicone, ó, tá vendo? Aí é para você ver a coisa fazendo isso, ó. Se quiser. Espalha, né? Ó. Porque a gente aperta, certo? Ele fica aqui, ó. Aí a gente coloca aqui. Aqui também, né? Ele falou, ó. Que coisa chique. Entendi agora. E depois a gente vem com os dedos aqui, fazendo um movimento. Cheiro de nada. Cheiro de nada. Gente, eu achei muito chique isso daqui, hein. Essa pontinha de silicone para ajudar a aplicar o produto. E ele é bem suave, ele é macio, sabe? E ele tem umas partículas também. Tem umas pedrinhas. Muito legal. Nossa, que maravilhoso. Eu vou ficar usando. Ih! Vou usar muito. Sempre assim, ó. De dentro para fora. Tá? Das rodidinhas que eu sempre falo. Hoje a primeira impressão desse produto, né? Mas toda a rotina agora que eu vou fazer com vocês. Tanto aqui, quanto lá no Instagram. Eu vou ficar usando ele para testar bastante. Mas é uma riqueza, gente, esse negócio. Ó, tá vendo? É um silicone. Aí sai o produto aqui nessa bolinha aqui de cima. E você espalha. E depois você vem com o dedo. Achei muito rico esse daqui. Isso aqui foi a Cindy que me enviou. A Cindy lá tem uma lojinha da Avon. O link tá aqui embaixo. Aí tem várias promoções legais. Outras coisas que não tem mais na revista. Mas tem lá, sabe? Compensa vocês irem lá ver. O link tá aqui. Ó, a batição. Começou a batição desse pedreiro, gente. Tá vendo que eu tô acabando? Olha só, a tampa também é muito chique, ó. Tudo muito do chique esse negócio aqui. Eu amei. Vou continuar usando, né? Pra poder falar mais pra vocês. Bom, de pele foi isso. E de nos lábios eu tô amando esse hidratante de canela. Porque ele também tem uma corzinha. Ó, tá vendo que fica um brilhinho? Eu gosto dele porque ele tem uma corzinha bonitinha. Ele hidrata muito bem os lábios também. Então eu tô amando ele. E pronto, minha vida. Nossa rotina hoje, ó. Usamos produtos da Clear Skin. Esse daqui a gente não usou aqui, né? Porque eu usei no chuveiro, como eu já expliquei. Usamos abonete esfoliante da Clear Skin. Usamos a Dye Neal. O Splash, né? Que não tem mais, infelizmente. Mas sim outros tônicos, outras coisas que vocês podem substituir. E o clareador, ó. Muito legal. Vou continuar usando ele pra dar mais feedback pra vocês. Usamos também o clareador. O creme clareador da linha Von Care. Vou fazer um vídeo aqui só falando dele. Tanto dia quanto noite. E por último, o nosso Balmy. Pra poder tratar os lábios aí durante o dia. É da Colortrend, que eu adoro. Essa daqui é de canela. Se vocês gostaram do vídeo, minha vida. Não esquece de deixar o like do amor. Se inscrever no canal, pra gente poder ficar mais junto. Pra você poder estar acompanhando os mais vídeos da Dona Von, tá bom? Fala no Instagram também, porque tem bastante fotinhos legais lá. A gente conversa muito por lá também, tá? Um beijo no coração maravilhoso. Eu adoro. A gente se encontra amanhã, minha vida. Sejamos juntas novamente, ser lindas e maravilhosas. Te espero. Beijão. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.